Boa noite a todos. Está aberta a terceira audiência pública de 29 de novembro de 2018 para explanação e debate do projeto de lei 73 barra 18 da autoria do executivo que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa, com o Número Federal e da outras providências. Quero que a gente está a presença dos vereadores que estão no plenário. Vereador Fernando Cuiu, Céu da Dega, Duda Silva, Vandinho e De Paula. E vereador Carlinhos da Farmácia. Registrar aqui, como por a mesa com a gente, o secretário de Planejamento, Márcio Jorge. O funcionário Marcos Gomes. E Nathanael Norões, ambos do planejamento. Convido aqui também para compor a mesa o Nelson Reachida, secretário de Junta Fazenda, e o Rafael Torres, ordenador de despesas. Mais alguém mais? Quem começa? A gente começa aqui com uma explanação. Inçaremos a palavra aos funcionários da prefeitura, que darão uma breve explanação sobre o projeto. Os senhores podem falar por tempo livre. Pode, pode. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, boa noite. Boa noite. Estamos aqui hoje para demonstrar para a população os estudos realizados que comprovam que a realização de financiamento para a construção do novo centro administrativo de Caragotatuba é a alternativa mais coerente, que preserva a capacidade de investimento do município em setores essenciais, como saúde e educação, e como esta se mostra como a tendência mais moderna de gestão pública para a consecução de obras de infraestrutura. O FINIS é um programa dirigido aos setores públicos e privados, cujo um dos objetivos é financiar investimentos e infraestrutura ao setor público. O FINIS é operado com recursos próprios da Caixa Econômica Federal. A margem do recurso disponível é finita, sendo que em 2018, dos 4 bilhões liberados, 3 bilhões já foram disponibilizados a outros municípios e estados, tornando com isso mais urgente e necessário a brevidade da contratação, evitando o cessar de recursos. Diferente de outras linhas de financiamento, o FINISA não exige contrapartida para a Prefeitura e a carência da contratação é uma das maiores do mercado, sendo de 24 meses. Com isso, o pagamento real das parcelas de financiamento só começam a ser aportadas após dois anos da assinatura do contrato. O indexador para o apoio financeiro é de CDI mais 5,3% ao ano, valor esse menor do que a taxa padrão dessa linha de financiamento, que é a praticada em demais municípios, sendo de CDI mais 5,7% ao ano. A menor taxa foi disponibilizada ao município de Caragatatuba como mérito, devido ao bom relacionamento junto à instituição bancária, bem como a nossa atual capacidade de endividamento. Tais dados demonstram claramente a vantajosidade da aderência ao programa, visando a modernização administrativa através da implantação de um novo centro administrativo, considerando que o atual, situado na Rua Luiz Passo Júnior, data de 1968 e, após inúmeras adequações, vem mostrando-se inadequado tanto para o desenvolvimento dos trabalhos pelos servidores municipais, quanto para o atendimento aos munícipes, criando situações impossíveis de serem solucionadas, como a inacessibilidade de pessoas com deficiência a diversos setores. Tais problemas também são observados nas instalações desta casa, cujas novas instalações fazem parte do projeto desse novo centro administrativo. Considerando os dados atuais, podemos demonstrar claramente a inviabilidade de se manter o atual cenário. A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba conta atualmente com aproximadamente 5.600 servidores, sendo que cerca de 80% dos servidores irão exercer suas atividades no novo centro administrativo, excluindo os servidores da Secretaria de Educação e Saúde. Das 20 atuais secretarias municipais, 17 unidades, incluindo a Câmara Municipal e o Caraguapreve, estarão no novo prédio, sendo previstos mais de 2 mil atendimentos por dia. Atualmente, a Prefeitura conta com 36 prédios locados, com custo anual de mais de R$ 2 milhões ao ano. O gasto com combustível e recursos humanos destinados exclusivamente a trâmites administrativos é da ordem de mais de R$ 460 mil ao ano. Ainda temos que levar em consideração a economia que será gerada com telefonia, tecnologia da informação e materiais de papelaria, além da possibilidade de melhor utilizar a mão de obra de vigilância, copa e recepção, remanejando os servidores para outras atividades, gerando uma economia média de R$ 2,5 milhões por ano. Os números citados demonstram que o custo para se manter a máquina pública em funcionamento pode sofrer drásticas quedas com a implantação do novo centro administrativo, que, pelas projeções dos analistas da Secretaria de Obras, terá capacidade de absorver o crescimento da população de servidores municipais nos próximos 40 anos, com base nos dados de crescimento disponibilizados pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração. Ainda é imperativo que seja avaliado o aumento na qualidade da prestação do serviço ao munícipe, que encontrará solução para a maior parte de seus problemas em um único local, garantindo assim o atendimento aos princípios da economicidade e eficiência. Quanto aos investimentos em outras áreas, a administração municipal segue priorizando as áreas que demonstram seu caráter humanizador. Na educação, a previsão de investimento no ano de 2019 é de aproximadamente R$ 200 milhões, e na saúde, aproximadamente R$ 150 milhões, sendo que esses valores correspondem a algo em torno de 50% do orçamento municipal. A opção por realizar a operação de crédito ou área comentada se dá exclusivamente para manter todos os investimentos previstos nessas áreas, que como são mais sensíveis e que têm, desde o início dessa gestão, toda a atenção. Com relação aos investimentos em obras públicas, nos anos de 2007 e 2018 foram aplicados aproximadamente R$ 36 milhões, e no ano de 2019 a previsão de investimento é na ordem de R$ 109 milhões. Diante de todo exposto e com o olhar exclusivamente técnico que acerca o tema, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, através de seus analistas, e com base em todos os estudos realizados desde o início do ano de 2017, se coloca favorável à operação de crédito ou encomento, pois a mesma se mostra como uma opção factível e conceitualmente moderna para o enfrentamento dos desafios propostos à administração pública atual, permitindo que os investimentos necessários sejam realizados e mantendo toda a diapasão de atividades-fins necessários ao acolhimento e soluções das demandas oriundas da população. Por fim, passo agora a leitura do e-mail enviado pela Sra. Josiane da Silva Araújo, gerente executiva e negocial de governo da Caixa Econômica Federal, recebido na última terça-feira, 27 de 11 de 2018. A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, Excelentíssimo Sr. Prefeito, 1. Ressaltamos que é necessária a apresentação da referida lei autorizativa impreterivelmente até dia 30 de 11 de 2018, a fim de possibilitar o encaminhamento do pedido de verificação de limites e análise na Secretaria do Tesouro Nacional para a contratação ainda em 2018. Estamos à disposição para demais esclarecimentos. Respeitosamente, Josiane da Silva Araújo, gerente executiva e negocial de governo da Caixa Econômica Federal. Passa a palavra ao secretário Ricardo Romero. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, munícipes, público em geral, meus colegas também secretários, funcionários públicos, servidores assim como eu e como vocês, vereadores. Eu acho assim, é um fato inegável que o passo está no mesmo lugar há mais de 50 anos. Que não se pode comparar a Caraguatatuba dos anos 60 com a de hoje. E, dessa mesma forma, a administração pública precisa se modernizar, estar adequada até por padrões de saúde, padrões de iluminação, padrão de bem-estar físico do servidor, sair de onde estamos. Hoje a gente tem no Paço Municipal, praticamente ano que vem vai ficar, gabinete do prefeito, secretaria da Fazenda e obras. Até a Sajur já está tendo que sair por falta de espaço, uma parte dos procuradores hoje já estão na Secretaria de Educação, como é sabido por todos. A própria Fazenda Municipal tem uma sessão de ISS já fora do Paço, tem uma sessão de cadastro de campo, que é lançamento de PTU, conferência quando os munícipes reclamam do lançamento, também fora do Paço. Ou seja, nem essas três secretarias que lá ficaram, gabinete mais duas, obras e fazendas, já não cabem mais nesse Paço Antiquado. Como também aqui a Câmara Municipal, a gente sabe que enfrenta sérios problemas de espaço, acho que isso é um consenso entre todos. Então, vamos fazer um novo passo. Como se fazer um novo passo, essa é a questão, como se fazer um novo passo sem prejudicar os serviços públicos que vêm sendo prestados pelo município? Saúde, educação, esporte, enfim, todos? Qualquer forma, ou se tira, o recurso é infinito, o orçamento é um só, a carga tributária que o povo aguenta pagar é uma só. Não queremos mexer nisso, nem podemos. Então, como vamos fazer? A única forma é o quê? Trazer recursos externos. Como uma empresa, quando quer fazer, quando quer crescer, o que ela faz? Ela procura, se ela não tem recurso próprio, ela procura um empréstimo. Se ela já é uma empresa grande, o que ela faz? Ela põe ação na Bolsa. Ou seja, ela busca se capitalizar. O que a gente está muito tranquilo? Que em cima desse projeto, ele é financeiramente sustentável. Como o Bob fez uma excelente leitura aqui e explicou, temos vários prédios, cada prédio tem um vigia, tem um recepcionista, tem uma telefonista, alguns, funcionários que se dedicam a transportar documentos de uma secretaria para outra. Não é só o custo do funcionário, esse funcionário vai num veículo, perde tempo, tem custo. Então, toda essa economia, aluguéis, toda essa economia, ela dentro de uma planilha, uma modelagem financeira, no primeiro momento a prefeitura pode ter algum desembolso a mais, o prédio vai ficar para a prefeitura, incorporado ao patrimônio do município, ou seja, o patrimônio do povo, para sempre, e uma hora o financiamento vai terminar. E, com certeza, a economia gerada, a gente fez um estudo por 30 anos, né? Não, é o que eu fiz com o Bob, 30 anos. Em 30 anos, dá um lucro para a prefeitura de 20 milhões. Então, após 30 anos, ou seja, tudo o que se pagou de empréstimo, durante os 120 meses, na verdade, são 24 de carência e 96 de amortização. Nesses 24, paga-se só juros. Com a economia, no final de 30 anos, você passa a régua, a prefeitura vai ter um passo novo, os funcionários vão ter melhor condição de trabalho, a população vai ser muito melhor atendida, incorporada ao patrimônio municipal, um imóvel que, tranquilamente, depois de pronto, vai valer 150 milhões, 100 milhões, não vou avaliar, mas é coisa nessa ordem de grandeza. Então, o projeto é plenamente sustentável do ponto de vista financeiro. Então, existe a necessidade, pela questão administrativa, a necessidade de uma modernização da gestão administrativa. Existe a viabilidade econômico-financeira, e existe o bem-estar do munícipe, que hoje, às vezes, para aprovar uma planta, se a área for identificada em uma questão ambiental, tem que vir ao passo, tem que ir ao urbanismo, tem que ir à Secretaria de Meio Ambiente, às vezes, para aprovar um projeto. E tudo isso vai ser feito no mesmo lugar. Então, muito mais conforto para todos os munícipes. E eu acho uma prefeitura ágil, uma prefeitura em tudo concentrado, atrás de investimento, a cidade vai crescer, então a arrecadação tributária também vai aumentar. Uma parte do custo da obra volta para a prefeitura, porque 3% é ISS, então, quando a gente vai fazer uma planilha e fazer um cálculo, você já dá um desconto ali, 3%. Está voltando diretamente, fora o indireto, porque essa obra também vai gerar emprego, vai gerar compra de materiais, vai movimentar toda uma cadeia dentro do nosso município, sendo financeiramente autossustentável. Era isso que eu tinha para pôr no momento, e me colocar à disposição, caso algum outro colega queira falar, mas, posteriormente, a esclarecer qualquer dúvida que vier, estamos muito tranquilos em ter eleito a melhor opção para o nosso município, para o conforto dos nossos munícipes, cidadãos, e melhora financeira mesmo do município. Alguém da prefeitura queriam falar? Então, agora, nesse momento, eu passo a palavra aos senhores vereadores para tirarem suas dúvidas sobre o projeto. Algum vereador? Quero aqui, desculpa, registrar aqui o vereador Celso Pereira, eu não tinha visto aqui, Celso Pereira presente. Algum vereador? Então, vereador Vandinho. Boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento os vereadores aqui presentes à casa, funcionário, nome do Marcelo, ao Ricardo, secretário, em seu nome, a toda a equipe da administração, aqui a população presente. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário. Primeiramente, para me parabenizar, pela explanação, a equipe, ficou bem claro as nossas dúvidas. Realmente, o novo passo municipal, quero dizer à população que eu sou totalmente favorável ao progresso. Acho que Caraguá está com 120 mil habitantes e nós vemos a cidade vizinha crescendo, avançando e nós estamos ficando para trás. Então, quando você fala no novo passo, você fala em segurança, você fala em conforto ao funcionário e principalmente a população. que muitas vezes tem que se locomover de uma secretaria para outra e isso acaba criando um desgaste em termos de transporte, em termos de combustível, estresse. Então, isso pode ter certeza que vai ajudar muito a população de Caraguá. mas eu estou... eu queria fazer uma pergunta, Ricardo, em relação ao valor, né, queria saber de você, quando se fala em 60 milhões, é muito dinheiro, né, a população até se assusta, né, mas, dizendo, né, o tamanho de um prédio, como será o passo municipal, né, costumar um mínimo, um mínimo, um pouco a tempo, unir toda a secretaria, uma Câmara Municipal, os gabinetes dos vereadores, é uma vergonha a gente atender a população nesse gabinete. Eu falo de boca cheia, eu não tenho vergonha de falar não, né, quando o município vem e tem o meu gabinete, a gente tem que entrar de lado, então está na hora, né, de ter um novo gabinete, está na hora de ter um novo passo municipal, uma Câmara com conforto, né, com segurança à população, aqui não cabe mais de 60 pessoas, uma audiência pública aqui, se vier 100 pessoas, já não cabe mais, tem que ficar lá fora. Então, acho que já passou do tempo. Então, sou totalmente favorado, favorável ao passo municipal, mas a minha dúvida, Ricardo, é a relação ao valor, né, falando em 60 milhões, queria saber de vocês, dentro do projeto, como é que chegou a esse valor? Realmente, vão se gastar 60 milhões, né, ou é mais ou menos a previsão em termos desse valor? Muito boa a sua pergunta, vereador. É o seguinte, 60 milhões que se pede de empréstimo, é o valor de cobertura do empreendimento. A gente espera fazer com menos, vamos abrir uma licitação, espera-se conseguir um valor menor em licitação, como a gente tem conseguido aqui, diariamente, nas licitações, sempre reduzindo o valor estimado do valor efetivamente contratado. Então, é o valor máximo que a gente quer gastar, e é o valor que a Caixa vai disponibilizar, o empréstimo funciona assim. Eu começo a... Nós, prefeito, eu vou dizer, eu desculpa usar a primeira pessoa, mas nós, prefeitura, o município, começa a pagar os juros a partir do momento que a Caixa disponibiliza o numerário na conta bancária do município. Então, então, é assim. Eu peço, vamos lá, que a gente faz um requerimento, as estimativas de obra, depois da licitação, sabe-se o valor real, pede 5 milhões. A Caixa vem, adianta 5 milhões. Se paga-se juros por esse valor, até 24 meses. Foi executado 5 milhões de obra. O funcionário da Caixa vem, confere, libera uma outra parcela. A gente pode optar por 5 em 5, por 4 em 4, por 3 em 3, enfim, a gente vai fazer uma modelagem a menor possível para ser a mais econômica para o município e sempre tendo fôlego para pagar o empreiteiro em dia para que ele possa tocar obra dentro do cronograma. Então, esse é o valor máximo que não vai ser disponibilizado de uma vez, vai ser disponibilizado conforme o ritmo da obra, conforme as medições, conforme conferido. Inclusive, aqui eu queria fazer uma sugestão. Assim que a parte financeira estiver resolvida, porque eu também não posso licitar sem ter recursos, nós vamos abrir a licitação do passo e eu gostaria muito, isso já falei com o Aguilar Júnior, era uma vontade dele, que a Câmara tivesse uma comissão, que acompanhasse a obra, que acompanhasse passo a passo, que vocês estejam do nosso lado nesse projeto, para que a gente possa estar inaugurando isso junto e entregando esse benefício para a população. Então, vai ser tudo muito transparente, ninguém vai pedir para depositar 60 milhões de uma vez na conta da Prefeitura de Caraguatatuba. Vai ser de acordo com o ritmo da obra, para realmente só ir se pagando os juros na medida que a gente for recebendo esse valor. Mais uma pergunta, vereador? Mas só para mim, a aprovisão da obra, no que tempo? Um ano e dois anos? A gente crê que em dois anos faz a obra e depois para realmente entregar, para usar, mas pelo menos uns seis meses. Algum arremate de ar-condicionado, mobília, ligação de rede de informática, provavelmente não entrega a obra, sim, em 24 meses, mas não muda todas as secretarias de uma vez. Prepara um andar, muda, prepara outro, muda, e aí para completar esse processo todo vai realmente uns seis meses. Obrigado. Dizer também que isso é totalmente contra, presidente, a alocação de prédio. Eu acho que é um dinheiro que não volta mais. A gente só enriquece o dono dos prédios. Então, hoje em Caraguá tem mais de 20 prédios alocados. É isso mesmo? Tem, tem mais de 20. Eu tenho um número certo, mas de grandeza é isso mesmo. Então, sem falar nisso também, é um dinheiro que se vai e não se retorna mais. Então, sou totalmente favorável ao passo municipal. Parabéns pela explanação de vocês. Parabéns mesmo. Obrigado. Mais algum, vereador? Vereador de Paula. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário Mar, secretário Ricardo e toda a equipe, população presente. É só destacar a todos e expor a minha opinião. De fato, um passo municipal passou do tempo. Eu acho que por tudo que Caraguá hoje é no cenário estadual e até nacional, podemos dizer assim, fica vergonhoso a gente atender, como o vereador colega que colocou, o munícipe nesse gabinete. A gente vê aí a dificuldade que é o atendimento na prefeitura como um todo. A falta de espaço, ambiente mofado e sem a possibilidade dessa manutenção. Então isso para Caraguatatuba eu acho que é algo grandioso. E destaco aqui a coragem do prefeito Aguilar. Porque dois anos de obra, de repente não somos nós que vamos usufruir desse espaço, de repente quero eu que seja, mas talvez de repente não seja nem o prefeito Aguilar Júnior que esteja lá e ele se propõe a fazer isso para a cidade. é para a cidade, não é para mim o vereador, não é para o prefeito, é para esse monumento, para essa grandiosidade que é a Caraguatatuba. Então acho que enxergar isso é algo que nos faz acreditar que a administração em si ela está preocupada com a cidade. Enfrenta-se algumas vamos assim, objeções, algumas pessoas de repente não enxergam isso, mas é inegável, não tem como discutir. A Caixa Econômica Federal é uma empresa que tem uma história de construção de pessoas que acabam crescendo por conta dessa possibilidade do empréstimo. Até destaco aqui que esses dias fiz o meu empréstimo na Caixa para comprar a minha casa e vou pagar com muito suor, mas está lá, vamos buscar isso, é assim que funciona. É assim que a gente vê, e eu vejo a prefeitura como uma empresa que tem tudo isso para cuidar, tem tudo isso para fazer essa manutenção e precisa de pessoas corajosas. E o prefeito está sendo corajoso, as secretarias estão sendo corajosas, a Câmara está sendo corajosa, porque isso já era como nós já falamos em outros momentos, para ter acontecido há muito tempo. Para, Caraguatatuba tem condição para isso. E sem onerar, sem prejudicar o andamento, o atendimento e com possibilidade inclusive até de melhoras, por conta do orçamento, por conta dessa grandiosidade que é a nossa cidade. Então, eu acho que é legal fazer oposição, é legal a gente pensar negativo, mas como eu sempre falo e prezo nas minhas ações, no meu pensamento. Acreditar no ser humano, acreditar no melhor, acreditar que as boas intenções elas são reais, poxa, para, a gente tem que confiar. E eu confio, eu acredito. E nesses dois anos, como o secretário bem colocou, nós temos aqui 15 vereadores representantes do povo, queiram ou não queiram, fomos eleitos, e que a gente vai ter que exercer o nosso papel de fiscalizadores. Com essa comissão, com esse empréstimo pausado, não é uma coisa vai lá, me dá aqui 60 milhões e eu vou fazer o que eu quero. Não, tem todo um regramento, tem toda uma conduta que tem que ser respeitada. E aqui eu vejo pessoas sérias que querem esse melhor e é nisso que eu acredito, é nisso que eu confio e vou acompanhar, com certeza, de muito perto esse crescimento de Caraguá. Então, exaltar isso, a coragem dos senhores, a coragem do prefeito, porque é somente com coragem enfrentando essas dificuldades é que a gente de fato faz as coisas acontecerem. Então, parabéns aí a toda a administração. Obrigado, vereador. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Ceará. Senhor presidente, em seu nome eu gostaria de cumprimentar os demais colegas. Em nome do Ricardo, secretário de administração, quero cumprimentar também os demais funcionários da prefeitura, representantes da prefeitura. Quero cumprimentar os munícipes presentes aqui na audiência pública e quero manifestar a minha preocupação. Não oposição, não entendam isso como oposição e preocupação, porque nós vamos votar um projeto que, na última sessão, nós aprovamos o orçamento do município, e já veio para casa um projeto onde o município requer recursos para investimento. É plausível e eu compreendo, até já foi objeto de discussão aqui nessa casa por algumas situações de votação e de projeto, da gente ter em nosso município um novo passo municipal, da gente ter uma nova câmara. E nós estamos falando de um endividamento que irá ocorrer que irá ocorrer melhor para o nosso município e eu acredito nisso, que ele quer o melhor para o nosso município. Mas a minha preocupação é a seguinte, a lei de responsabilidade fiscal, ela é bem clara quando ela fala que o prefeito não pode deixar situações de endividamento para o futuro do gestor, para o vindouro, o prefeito vindouro. Está lá na lei de responsabilidade fiscal. E esse empréstimo hoje ele cai para a gente como um adiantamento de receita também ficaria vazio porque nós estaríamos falando de receitas futuras. Então eu gostaria objetivamente que fosse juntado para que eu pudesse votar com tranquilidade porque eu também faço parte da comissão de finanças para poder votar com tranquilidade que fosse juntado se é possível ser juntado diante até do e-mail que foi enviado pela caixa que a gente teria que aprovar a lei autorizativa até 30 de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro de novembro então não vai ser possível aprovar esse projeto assim foi o que eu entendi então eu gostaria de ter tranquilidade para votar nesse projeto mas eu quero entender como que o município se vai se o município se o prefeito vai se responsabilizar de deixar esse dinheiro em caixa já previsionando o amostezamento de toda essa dívida para o município em relação aos prefeitos futuro então vou esclarecer vereador Ceará muito boa sua pergunta para que não reste dúvida a ninguém não teria o menor sentido deixar o dinheiro em caixa para provisionar porque o dinheiro nosso é para gastar em benefício da população se fosse para deixar em caixa não estaríamos aqui a pedir um empréstimo a gente quer usar os recursos de 2019 de 2020 para gerar benefício para a população e o que a lei de responsabilidade proíbe é você deixar restos a pagar no exercício seguinte sem ter o dinheiro em caixa o resto a pagar o que que é? é uma despesa já realizada ou seja já vencida ou em vias de vencer já no primeiro mês você compra com 30 dias chegou em dezembro e vence no primeiro mês e você tem que deixar provisionado em caixa as despesas de longa duração elas são amortizadas com os fluxos de caixas mensais senão não teria sentido por exemplo vamos dizer na verdade o prefeito não deixa nada o prefeito ele faz a gestão o prefeito que for eleito em 2020 tomar posse em 2021 vamos supor que esse pedido esteja pronto não vai dar tempo não vai ganhar um prédio novo não vai receber a chave de um prédio novo não vai estar incorporado ao município um prédio novo pode ter um 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 carnê para pagar que nem o de Paula comentou que comprou a casa dele o apartamento onde eu moro também foi comprado financiado a gente paga todo mês eu sempre falo para minha esposa para o meu filho que está aqui melhor pagar um carnê do que pagar um aluguel o carnê eu moro termina então a gente pensa assim que devemos deixar provisionado as primeiras parcelas do exercício seguinte mas as demais serão pagas com fluxo de caixa da prefeitura ingressos de tributo ingressos de hort ingressos normais da prefeitura com certeza tudo vai ser feito de uma forma adequada a lei de responsabilidades fiscais o prefeito Aguilar Júnior com certeza vai disputar a reeleição vai querer estar perfeitamente em conformidade com as leis para que assim possa continuar sendo um político possa continuar se candidatando e tocar a vida política dele porque também é um prefeito jovem uma pessoa jovem tem um futuro muito grande pela frente com relação a data aqui realmente a caixa pediu para que a lei autorizativa fosse voltada até dia 30 mas a gente somos brasileiros não desistimos fácil vamos ligar a caixa falar tivemos uma audiência marcada foi suspensa foi remarcada vamos pedir um prorrogamento de prazo eu acho que a caixa vai ser sensível com a gente vai nos dar uns dias a mais não vamos desistir não vamos continuar buscando o que a gente acredita que é melhor para o município se precisar mais alguma dúvida estou totalmente à disposição vereador para concluir então presidente fala-se também para que se qualquer órgão que preiteia esse tipo de empréstimo que eles teriam que apresentar o projeto com as planilhas dos devido custo então eu gostaria de que fosse juntado ao projeto a minuta se possível desse contrato e também as planilhas de custo dessa obra para que a gente possa ter tranquilidade e se for o caso de decidir votar favorável que a gente tenha em mãos documentos necessários para a gente poder decidir com tranquilidade então eu gostaria que fosse juntado senhor presidente essas questões da minuta do contrato que será efetivado com a Caixa Econômica Federal e também o projeto com as suas devidas planilhas para que a gente tivesse acesso e no caso decidir com mais tranquilidade obrigado senhor presidente passo a palavra ao vereador Carlinhos da farmácia melhor presidente do qual cumprimento os demais vereadores e secretários e assistência presente uma ocasião aqui nessa casa quando veio do executivo inclusive a pedido de muitas pessoas que o presidente dessa casa anunciasse que nós estávamos precisando urgente para ontem a construção do passo municipal porque é uma vergonha é uma vergonha se dá trombada lá dentro quando enche para pagar IPTU principalmente quando se dá amnistia nossa senhora pelo amor de Deus vira um formigueiro ali dentro que ninguém se entende sabe tanta gente que tem dá dó dá dó eu sinto dó eu não tenho eu não é porque estou vereador que eu vou passar na frente do contribuinte que eu vou não eu sou não sou nada se vocês não me colocassem aqui eu estou aqui para representar a população aí houve uma manifestação aqui por certos vereadores que eu não quero nem saber de falar de nome de vereador sabe que foram contra e isso aqui para mim hoje essa câmara municipal eu trato sabe do que um pão bal que é uma vergonha se tromba lá em cima coitado dos deficientes que tem que subir lá a cadeira de roda não passa a pessoa está sentada no banco não consegue tem que pegar e dar um jeito virar ela de perna para lá encostar sabe não tem como e se acontecer uma coisa sinistra aqui como é que vai ficar a responsabilidade do governante do presidente dessa casa para responder na justiça porque não pensou em construir uma câmara municipal nova e até mesmo junto em parceria que os poderes são independentes em parceria com o governo municipal com o executivo construir uma prefeitura digna para receber a população que vem até aqui para pagar os tributos os IPTUs não tem nem como se estacionar em volta porque não tem lugar e lá onde vai ser construído existe espaço suficiente para estacionar 500 carros tranquilamente de um lado do outro na frente atrás tudo ali próximo tem e não terá zona azul sabe não terá então eu aqui com esse governo que é um governo novo sangue novo com vontade de realizar as ações e aqui não é lugar de falar bobagem não viu que eu escutei aqui viu vai falar porcaria lá fora porque aqui não aqui é casa de respeito tá então senhor presidente o senhor está de parabéns o nosso governante que é o prefeito municipal da cidade José Pereira de Aguilar Júnior está de parabéns e vamos sim viu secretário Ricardo vamos construir sim se Deus quiser um grande prédio para merecida população dessa cidade que está em desenvolvimento crescendo e nós precisamos apresentar alguma coisa de concreto grande bem feito para a população muito obrigado a todos vocês passa a palavra ao vereador Celso Pereira senhor presidente senhores vereadores boa noite a todos secretários presidente da casa vereadores primeiro eu já eu tenho minha posição e respeito aos demais mas gostaria que respeitasse a minha também quando o vereador coloca a posição foi muito infeliz no falar isso eu sou cara com a tatuba agora eu estou eu entrei aqui e volto a dizer a vocês o dia que não me quiserem eu não vou viver da política eternamente tenho seis mandatos e falo sempre que tenho seis mandatos porque estou aqui e não tenho nenhum processo que me desabone posso disputar qualquer eleição que queira porque nunca me movi em coisas erradas estou falando dos demais estou falando de mim então eu tenho moral para falar e dizer a vocês eu não tenho vergonha de atender aqui não pelo contrário tenho satisfação às vezes eu escuto alguns eu moro lá num bairro eu fui eleito morando no mesmo lugar que vivo até hoje então eu não tenho vergonha eu acho e vou continuar dizendo primeiro eu vi o secretário falando em locação pô estou tão preocupado com locação e hoje nós temos veículos locados na cidade então vamos acabar já com os carros de aluguel sabe Belo Horizonte que é mais lamentável que nem IPVA você recolhe aqui eu acho lamentável essa é a minha posição questão de prefeitura acho sim uma hora nós vamos ter que ter um prédio melhor entendo e o ex-prefeito falava da mesma forma que vossa senhoria colocou aí das dificuldades de atendimento que vai melhorar entendo tudo o que eu acho é que o momento não é oportuno para isso o que eu acho que nós estivéssemos aqui nos primeiros dias de governo então nós vamos fazer um empréstimo para a gente pagar em quatro anos é isso que eu penso e primeiro acho que não é hora não é hora vamos resolver os problemas pendentes do nosso município a questão da saúde vocês acham que a saúde está bem? ela nunca esteve bem em nossa cidade não é nesse governo não em todos os governos eu estou aqui eu tempo te estou colocando eu não sou aqui líder de ex-prefeito eu sou vereador dessa cidade eu quero que vocês entendam sabe o prefeito nosso hoje meu prefeito chama Aguilar Júnior é meu eu vivo aqui eu pago meus impostos ele é o meu prefeito agora o que me dá o direito de divergir dele eu posso divergir dele e tenho que divergir quando eu não concordar então eu acho gente outro dia por acaso ainda era primo longínquo meu uma criança de dois meses da Santa Casa eu não sei se o pai está aí hoje dois meses nasceu teve um problema sério e nós não tínhamos UTI aqui nós temos neonatal mas não tínhamos uma UTI pediátrica aqui ficou na fila esperando o cross para levar para São José dos Campos graças a Deus conseguiu nós tivemos recentemente uma chuva aliás nós temos há anos isso aqui uma chuva e o que inunda a cidade que nós temos desabrigados poxa vamos cuidar das denagens vamos cuidar nós temos aqui outros problemas na educação me desculpe o ano passado nós não demos nenhum uniforme para as crianças esse ano deu uma camisetinha porque foi mães que me procuraram nós temos fila fila e que alguém que me conteste na saúde para exames outro dia encontrei uma senhora aqui na rua e falei já na câmara que ela falou olha vereador foram lá em casa levar o exame do meu marido que foi liberado eu falei só se o senhor levar lá no cemitério porque ele já morreu demorou oito meses para liberar o exame de uma senhora então são essas as coisas que eu coloco sabe dizer vamos pagar esse preço vamos atender aqui precariamente como os colegas colocam e que eu não discordo vamos atender na prefeitura precariamente mas vamos primeiro fazer a lição de casa é isso que eu coloco e não vou falar hoje da questão não vou falar hoje da questão para os meus colegas que eu vou falar no dia do projeto é um projeto perigoso vão responder por isso não tenho dúvida vão responder cada colega vereador trate de arrumar um advogado aí porque vai responder eu já respondi nós votamos aqui do ex-prefeito Antônio Carlos que mandou um projeto para cá para botar logo a marca da administração no carro o Ângelo do módulo ex-uno do módulo entrou com a ação e nós estamos respondendo acabamos agora respondendo enfim vários e a gente acaba quando eu disse eu não respondo aqui por rolo mas na votação você acaba respondendo então o que eu quero dizer secretário respeito aliás tenho uma convivência muito boa tenho um respeito mesmo aliás com todos que estão aqui são todos os meus amigos encontram aí no restaurante em algum lugar a gente conversa eu acho que o momento não é oportuno sabe por quê? vou dizer para vocês hoje eu estou até mais calmo vou dizer para vocês mas vamos ficar esses dois meses dois anos ouvindo na rua da população que não consegue aquele remédio que não consegue aí falou da diabetes outro dia veio uma pessoa reclamar que não tinha fitinha eu tenho diabetes que não tem o remédio na rede de saúde vem reclamar e todas as vezes que faltar que o Aguilar Jun não vai fazer tudo nenhum prefeito vai fazer tudo sabe? tem muita coisa para se ver mas toda vez que faltar algum medicamento ou algum atendimento na educação falaram lá o prédio para os vereadores estão lá a prefeitura está lá bonita na avenida da praia sendo que nós temos uma área de 50 mil metros lá não e vamos perder porque tem prazo aquela área que ela foi doada para o município e não se usar o proprietário vai adquirir de volta falaram o senhor presidente se eu me alongar pode cortar falaram recentemente ah eu vi eu vi o locutor o senhor Forlim falando no rádio ah mas o cara deu a área porque vai valorizar o mas o empresário vai dar uma área a troca de barana é para valorizar mesmo mas doou para o município é 50 mil metros que nós temos lá eu particularmente até com todo o respeito que eu tenho com o Dadinho que eu estou vendo ele ali eu sempre defendi que a prefeitura fosse aqui e a câmara nós estamos aqui há 40 50 anos nós estamos perdendo todas as nossas tradições o cara gosta da tradicional se nós tivéssemos desapropriado essa quadra todinha aqui fazia-se a prefeitura e a câmara aqui e continuaria no lugar nós somos poxa eu sou neto e filho de Caissara nós estamos mudando a característica nossa sem falar na parte urbanística da cidade a vinda da praia já não suporta mais aquele trânsito você chega em época de temporada ali você vai jogar o trânsito todo ali enfim eu tenho vários argumentos para dizer portanto eu só queria respeitando todos os meus colegas e voltando a dizer eu não tenho vergonha de atender ninguém aqui na câmara essas as nossas condições voltando só que eu não sou favorável a isso acho que é um é temeroso esse projeto para o prefeito e para os vereadores quando nós buscamos um aliminar outro dia no final da história um dia o prefeito Aguilar Junho vai me agradecer porque nós estamos resguardando ele e os vereadores nós sabemos que vai ter vai ter problema pode ter certeza e outra eu vou mais longe nós estamos assumindo um presidente da república agora a caixa está abrindo com todo o abrindo a perna para todo mundo porque até agora em dezembro vai sair o Michel Temer vai assumir um novo presidente que está diminuindo o ministério que está enxugando a máquina que esperamos que faça um bom governo então agora é hora de enxugar a máquina sabe agora é hora mas era essa a minha posição eu sou contra você contra o projeto respeito os meus colegas vereadores respeito nunca entrei aqui e vou voltar novamente a falar Tato ficou chateado aquele dia viu Tato percebi da questão da liminar não foi nada pessoal sabe outro dia me ligou um cara o prefeito está lá então vai falar eu não tenho nada que ver com a vida dele particular a vida dele da família que Deus o ajuda eu não entro no mérito a minha questão aqui é política e o que for bom eu já votei em tanta coisa poxa eu votei em um orçamento nós estamos quase nós vamos chegar no final do exame com um bilhão quase nós somos um município rico sabe o prefeito tem que mandar pagar um projeto para subsidiar a passagem de ônibus da empresa de ônibus para aqueles que estão desempregados hoje e pedir seu emprego e não pagar a passagem essas coisas que nós vamos defender mas respeito vou respeitar meus colegas e vou abrir que eu acho que nós nós não porque eu não vou entrar mas vão responder obrigado e que Deus ilumine eu espero que a gente não consiga votar isso mas se votar algum passa a palavra ao vereador Fernando Cuiu boa tarde senhor presidente boa tarde ao secretário Romero em seu nome todos os outros secretários boa tarde a toda a população presente eu queria que o vereador Celso ficasse aí porque eu ia convencer ele a votar favorável mas ele saiu mas já que ele volta o vereador primeiramente ele fala na área da Serra Mar no qual eu sou contrário e a maioria dos vereadores também são estamos tirando totalmente o foco da nossa cidade descentralizando Caraguatatuba matando o comerciante do centro justamente porque o ex-gestor tem grandes áreas na região do golfinho simplesmente isso então está aqui na explicação o vereador também fala de saúde amanhã o vereador está convidado para a inauguração da UBS do Getuba região dele região do vereador falar mais um pouquinho há três meses atrás inauguramos a UPA do Massaguaçu 24 horas região dele estamos agora licitando UBS do Ribeiro região do vereador Vandinho está acompanhando pede já foi desaboteado retomamos a obra irregular do ex-prefeito UPA zona sul então vamos falar em saúde vamos discutir saúde então está aqui quem vai fazer saúde o mesmo fala em carros alugados ou carros sucateados uma outra vez acabamos de adquirir sete micro ônibus para educação está sendo entregue agora já chegaram quatro vão chegar mais três ônibus novos zero quilômetro por isso estão lá aquelas vans sucateadas de gestão atrás então vamos falar em aluguéis quando se fala em aluguéis de carros estamos falando aqui sim de economia para a cidade colocamos quatro viaturas para a polícia militar vocês sabem o desgaste que tem uma viatura rodando o tanto que ela quebra quem tem carro faça a conta porque se o carro quebrar a gente devolve um outro novo se quebrar na mão do executivo temos que arrumar e pagar está lá as quatro viaturas reforçando a ação delegada que temos na nossa cidade isso aí é a briga do vereador de Paula estamos saindo de 35 aluguéis quase 400 mil reais ano só estamos falando em aluguéis não estamos falando no gasto físico de cada imóvel desse que temos que arrumar dia a dia não estamos falando do bem imobiliário em cada imóvel não estamos falando das pessoas que trabalham nesses imóveis e que podem ser usadas em outros setores e com muita dedicação falou também da região da situação de drenagem nunca se fez tanta drenagem como está se fazendo nesse governo acabamos de fazer todo o recanto do sol estamos fazendo o estavazô agora para o mar aguardando a CETESB estamos fazendo toda a região do Perequê para quem não conhece ou está balacendo a cabeça entre no Facebook aí vocês vão ver o tamanho da drenagem que está sendo feita lá no Perequê de Rinho desde lá da divisa de São Sebastião até no Juquerequere Câmara Municipal gente eu não entendo o vereador falar que atende que aqui está tudo legal não temos sequer uma acessibilidade nesse local 50 anos de prédio para vocês terem uma ideia o local é totalmente inacessível e quando se briga por acessibilidade se briga pelo autismo se briga por várias outras dificuldades de pessoas e quando se impõe que tem que consumar nova Câmara todo mundo se revolta estamos falando aqui investimento para a cidade estamos falando aqui num patrimônio para o povo não vai ficar para mim não vai ficar para o prefeito e como o De Paula bem colocou o vereador gente isso aqui pode ser entregue em 2020 ou 2021 não estamos dizendo aqui que o prefeito vai estar reeleito ou não pode ser que outro prefeito também entregue isso aí isso é risco e o prefeito não tem medo como o secretário Romero falou é um prefeito jovem sendo preparado a cada dia uma luta como ele diz mas está cheia de gás está fazendo bem para o nosso município temos falhas? temos somos seres humanos como vereadores prefeitos secretários mas falhas que se consertem não falhas provocadas porque a gente quer então é isso que eu tenho a dizer para vocês e eu digo bem fazer o bem para a população errar é isso que eu pergunto isso não é para a gente o vereador de Paulo também fez uma colocação e o secretário Romero também e eu mostro para vocês acabei de assinar aqui agora eu tenho uma casa lá no Morro do Algodão onde eu fui eleito também sou nascido em Caraguatatuba moro há 21 anos no Morro do Algodão lá eu tenho meu comércio lá eu sustento minha família como sempre falei lá eu tive direito de conseguir conquistar várias coisas com muito trabalho você pode ir na padaria a padaria está lá minha esposa está na padaria meu sogro está ajudando temos 32 funcionários e eu para comprar minha casa e não mexer no orçamento da minha padaria eu fiz o empréstimo junto ao Banco Santander e sim eu pago 20 anos no empréstimo decrescente e prova a vocês está declarado no meu imposto de renda vocês podem ir lá que está lá porém eu fiz o empréstimo por quê? para não precisar mexer no meu orçamento e assim será feito com a prefeitura nós temos sim um recorde de orçamento para o ano que vem de quase 770 milhões de reais ah, mas pode tirar 60 milhões daí não pode, gente aí sim vai faltar remédio aí sim vai faltar educação aí sim vai faltar transporte é isso que vocês têm que entender oposição por ser oposição não existe mais seja oposição mas com certeza do que você está sendo nós estamos aqui para brigar com vocês que são oposição eu acho que a oposição ela tem que existir sim mas vamos se colocar no papel de quem está atrás de vocês dos munícipes que vão ser atendidos é isso que vocês têm que fazer senhor presidente muito obrigado uma boa tarde bom, só para a gente ser mais ágil também queria fazer alguns comentários minha função aqui é conduzir a sessão mas como também se fala de câmara também posso falar um pouco disso porque hoje estou à frente do Poder Legislativo Municipal até dia 31 de dezembro mas dizer só que estou jato senhor presidente me perdoe só esqueci de citar melhor ainda antes que nós fossemos aí fechássemos ou tomássemos nas irmãs estamos aí fazendo uma listação para 54 novos leitos desculpe senhor presidente muito obrigado quero aqui parabenizar o vereador Fernando Cuiu o líder do prefeito pela brilhante explanação parabéns então dizer para vocês que conduzir o Poder Legislativo também é um trabalho árduo assim como o Poder Executivo as nossas responsabilidades também são grandes e dizer para vocês de antemão que com muita austeridade com muito respeito ao dinheiro público para todo mundo que acompanha acompanhou para a tristeza de alguns com muita economia ano passado devolvi 3 milhões de reais aos cofres municipais entreguei o cheque em mãos ao Ricardo Romera e ao prefeito Aguilar Júnior revertido em benefício para a população e já anuncio aqui para vocês que não sabem ainda e para todos que estão me filmando aí deixa eu falar aqui para o nosso amigo que está ao vivo no Facebook 5 milhões de reais já estão guardados 5 milhões de reais já estão guardados para a devolução para o município para reverter e beneficiar a população um trabalho com muita austeridade e respeito ao dinheiro público então o poder de ativo faz parte disso também com economia com trabalho sério então tudo isso se paga com o poder de ativo que os próximos virão com a mesma forma já dizendo isso né também dizer da câmara o Carlinhos fala de Pombal mas gente é constrangedor está aqui os viradores pode dizer isso quem conhece os corredores lá de cima vê que é muito estreito e tem os bancos as pessoas que procuram aliás o vereador os viradores nós somos o político mais próximo da população todo e qualquer problema que a população tenha desde briga de mulher e mulher cachorro que late problema de PTU vaga em creche vaga em escola o que for vem no vereador a pessoa vem aqui se cadastra sobe e aguarda o vereador pra muitos é constrangedor ficar ali aguardando o vereador e quando esse munícipe volta nenhum mas é amigo de todos aí passa o vereador pô, quer falar comigo? não, não é com outro ah, vai falar comigo? não, é com fulano porque o banco é um banco só pra todos os gabinetes correto, vereadores? é constrangedor pras pessoas isso e eu penso que a câmara municipal é uma extensão da casa das pessoas a câmara municipal é uma extensão então nós queremos sim, uma nova câmara pra receber as pessoas com respeito e dignidade que elas merecem elas merecem sem dizer que sem dizer uma aí eu vou entrar na exploração e perguntas aos senhores secretários sem dizer que a pessoa quando faz uma inscrição de um projeto no urbanismo sai de lá vem pra cá volta pra lá e vem aqui transtornos num prédio só resumiria tudo isso aí a pessoa vai na habitação dá entrada na fundiária vem aqui paga taxa volta lá pra não sei o que e vai ensinar onde? transtornos mas a minha colocação não sei se vocês colocaram isso ou podemos planar isso pra população quando se fará fazer-se um prédio novo ali vão alocar várias secretarias dos prédios locados e dos prédios próprios só aqui temos três prédios grandes câmara municipal passo municipal e administração com certeza os três vão pra lá a educação também não sei se vai educação não vai educação mas que vá só esses três esses prédios se forem transformados em alguma outra unidade seja aqui na frente uma creche uma unidade de fundamental um ou dois que não tem nessa região não sei pode ser isso ou vender esse prédio porque a prefeitura pode também leiloar assim como vai leiloar os bens móveis que são os veículos pode leiloar em imóveis então pensando-se nesses imóveis próprios que não serão utilizados poderá ser vendidos leiloados não sei e pode ser revertido nisso também ou seja quando se fala na devolução da câmara municipal dos bens imóveis próprios que poderão ser leiloados do valor de locação que deixarão de ser gastos gente acho que está mais que explicado justificado tudo isso e sem dizer que não ficar com nós a cidade porque isso como diz o De Paula não é do vereador não é do prefeito não é meu não é seu é da população que está aqui esse prédio que nós temos hoje que se não me engano foi mercado municipal na década de 50 60 até o seu Zezinho talvez aqui é o filho dele o Rogério seu Zezinho conta muita história porque é uma pessoa vivida o seu Zezinho é meu diretor hoje foi vereador sempre conta histórias como foi cada passo dessa câmara esse mezanino aqui com todo respeito foi meu pai que fez quanto presidente da câmara em 92 até hoje isso 16 anos passados foi bem feito mas assim mas se você vai lá em cima gente é difícil então é um prédio que exige reformas exige manutenção uma série de coisas então tudo isso tem gastos mas só perguntando secretários é isso mesmo que eu falei o prédio próprio da prefeitura pode ser reloado pode ser revertido em valores para amortizar esse pagamento muito boa pergunta senhor presidente é uma possibilidade pode se transformar também em qualquer aparelho de serviços públicos um CRAS uma creche a princípio a gente tem o imóvel também lá na Secretaria do Urbanismo mas por exemplo a gente tem o almoxarifado alugado o almoxarifado não iria para o Passo Novo então poderia vir para algum desses então a gente não tem esse estudo concluído mas são opções ser utilizados pela prefeitura para alguma coisa de utilidade pública ou ser vendido por meio de leilão o que é legalmente possível muito bem obrigado pela resposta bom finalizando as perguntas para nações dos servidores abriremos os microfones para que cada munícipe possa fazer sua pergunta lembramos que para que fique registrada a audiência todos que queiram falar deverão se identificar ao microfone antes de fazer sua pergunta o microfone está aberto ali ao meu lado esquerdo a Tatiana está ali aguardando eu vejo que tem bastante gente aqui presente eu vou dar o tempo de um minuto para a pergunta e permitindo somente o assunto deste projeto por favor o seu nome e o barro que o senhor mora por favor eu gostaria eu gostaria de fazer uma leitura aqui para que todos tenham conhecimento de uma lei que está em pleno vigor certo aprovado por essa casa de leis a Câmara Municipal autoriza a prefeitura a receber violação diária da fazenda Serra Mar fica realizada na noite da última terça-feira sexta sessão ordinária de 2012 na Câmara Municipal de Caraguatatuba dois projetos de polícia executiva que entraram em regime de urgência e foram aprovados pelos vereadores a propostura de número 6 de 2012 altera a lei 2007 de 8 de março de 2012 que autoriza o executivo municipal a receber em doação antecipada imóvel que especifica e dá outras providências teve um voto favorável de todos os parlamentares presentes o projeto sobre a área da nova prefeitura ainda a ordência foi aprovada o prefeitura municipal lembro em 2007 de 8 de março de 2012 autoriza o executivo municipal a receber em doação antecipada de modo que se explica e dá outras providências autor órgão executivo Antônio Carlos da Silva prefeito municipal de Caraguatatuba no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a câmara municipal aprovou e ele sancione e promulga a seguinte lei arquivo arquivo 1º São Paulo com área de 43.876.2345 m² em perímetro de 90 e 234.15 m² iniciando-se descrição Sr. José Luiz já passou dois minutos a pessoa concorre por favor a pergunta por favor a pergunta é em que gostaria de perguntar em que consiste uma desapropriação de um terreno numa área de 6 mil m² por um valor de 12 milhões isso ocorreu no ano passado e hoje no final de 2018 o executivo propõe à câmara municipal um empréstimo de 60 milhões ademais sabemos que temos uma área com mais de 50 mil m² de propriedade do município então gostaria de saber do executivo em que consiste esse gasto essa onerocidade para o município no futuro para a gente não saber e quais garantias que a prefeitura irá apresentar para o pagamento desse empréstimo com a palavra o secretário então como bem explanou o meu amigo vereador Celso Pereira Caraguá é uma cidade tradicional ele até externou a vontade achei muito muito boa por que que não fez aqui na própria quadra por que que não desapropriou as casas vizinhas o vereador Fernando Cuir também falou do comércio local do comércio do centro da tradição da prefeitura no centro tudo isso foi levado em consideração e o prefeito Aguilar Júnior falou eu não vou matar os comerciantes do centro eu não vou acabar com o centro da nossa cidade a prefeitura tem que permanecer no centro se levantar o centro por uma imagem Google vai ver que não existia nenhuma área em dimensões adequadas salvo a única que existir foi desapropriada por um valor de mercado até abaixo hoje vale muito mais do que o valor que foi desapropriado então eu acho que foi a opção política mais correta mais acertada que poderia ser feita eu acho que isso está esclarecido próxima pergunta uma só senhor uma só uma só não cabe réplica não cabe réplica não cabe réplica é da câmara municipal boa noite a todos meu nome é Francisco mais conhecido como Neto Baiano boa noite são geradores hoje eu vim aqui nessa casa vai fazer um papel totalmente diferente do que eu vim fazendo eu acho que a ser oposição de um governo não é querer se contra as pessoas quem é que não está vendo que essa casa não tem mais condições de receber dinheiro não tem espaço físico para que as pessoas de eficiência possam subir em cima a minha esposa tem fobia nunca vi na cama porque eu não posso subir aqui nesse elevador está claro quem não está vendo que está errado fazer o passo municipal lá na Praia Mar da minha família vai sair daqui as outras famílias vai se deslocar de uma área que já tem costume de se fazer muitas coisas que eu prefiro na Júnior eu não vou poder mas hoje hoje eu estou sendo cidadão e dizendo a todos é a melhor forma de se fazer o outro governo passado pedir o passo municipal e esse está fazendo fazer oposição é bom mas tem que fazer oposição que ajude as pessoas não fazer oposição do quanto pior melhor cada vez precisa do passo municipal próxima pergunta meu nome é Rodrigo eu moro no bairro Caivotas eu em 2016 trabalhei como vigia no passo municipal vendo em dezembro o movimento muito grande do passo e o espaço pequeno que era eu vi uma senhora desmaiar por causa do calor como vigia passa mal e ela ter sido internada então só aí já demonstra a boa vontade da administração pública de atender melhor as munícipes aqui eu já tive a oportunidade de subir também para conversar com o vereador e eu vi que um cadeirante sofre muito e nesse tempo de acessibilidade eu acho que a sensibilidade que o governo está demonstrando é salutar de se aplaudir e poxa ver o que está sendo feito no Massago Azul que é ter uma lupa de patriota isso que está salvando de vida que é uma preocupação que não se tinha antes só se tinha a preocupação de construir arquinho arquinho passar da linha então queria parabenizar de verdade pela iniciativa de todos vocês e a coragem de estarmos fazendo o nosso município crescer próxima pergunta boa tarde boa noite boa noite a todos e para vocês uma coisa por favor senhora seu nome e bairro por favor eu disse já se já tinha começado sou a Lene Barbosa presidente da associação Amimar dos loteamentos Jardim do Sol Cardemar Avaíber de Mário Mariela lá no Massago Azul olha digo para vocês como munícipe e como presidente de associação representado pelo povo ali não só contra o passo municipal eu vejo que realmente necessita o problema não é esse o problema também cadê a maquete cadê a obra essa parte a gente cura porque tudo isso é para uma audiência para mostrar tudo isso aqui para o povo e eu vejo que tem a prioridade para a gente fazer o caro colega falou agora a lupa do Massago Azul como é a lupa ali é um PA é um pronto atendimento eu sou presidente do conselho já estou ali para vocês terem uma noção colocamos ali o nosso PA ajudou muito o Massago Azul ajudou ali precisa ser transformado ali numa verdadeira lupa pela quantidade da população que já temos lá no Massago Azul mas hoje não tem nem a UPS mais funcionando direito porque fomos encurralados não tem mérito o nosso pediatra saiu de lá porque não tem nem lugar para colocar o pediatra imita um pouco o psicólogo de lá saiu não tem sala se você chegar lá não tem sala para reunião não tem sala para diretora não tem sala para nada lá a única conselho para reunião é junto com a diretora junto com o gerente e é tudo isso que eu vejo é prioridade a saúde sim esse passo aqui que você fez pode ser esperado um pouco mais também o que eu vejo Massago Azul você viu Getúba Massago Azul e vários barcos aqui no período de chuva os cavalos se tiverem estariam no alto pé pela quantidade de água que teve lá embaixo quando eu digo para vocês eu falava fizeram a drenagem de uma salvação nossa realmente foi uma grande drenagem começou com a má drenagem começou com a terminação eu digo para vocês uma coisa tem as aduelas lá que foi colocado de 2,80 por 1 eu entendo que vai de encontro as articulações de 80 centímetros do coração não tem como da vazão de água estamos cansados de viver infetendo a nossa água a pergunta que eu quero que vocês me digam que eu sei que não vai ter resposta cadê o projeto desse passo pedir 60 milhões eu estive com o secretário Borela ontem ali sabe o que ele respondeu por falar da pavimentação do Jardim do Sol e de todos as agro-maçãs com a sul não temos dinheiro para fazer a pavimentação agora 60 milhões o povo está clamando na lama gente conclua por favor Dona Dene conclua por favor o que o povo está precisando conclua com a pergunta por favor obrigada que essa câmara faça cumprir o que vocês assinaram vocês tiveram compromisso o povo que o povo fez para cuidar de nós para estar nos representando não é nos afindando conclua por favor Dona Dene obrigado passa a palavra ao secretário Ricardo Romero primeira coisa fugiu bem do tema eu queria que o prefeito noticiar já é sabido vai fazer a prestação de contas anual acho que semana que vem dia 14 às 19h30 todos estão convidados uma sexta-feira dia 14 eu creio que é o momento adequado para a gente conversar para todos os assuntos da cidade do mais eu mesmo eu mesmo tive recentemente ali no Getúbo houve uma série de ruas que foram recentemente até comentei com o Tato recentemente pavimentadas ali então está sendo feita muita coisa eu não tenho o número exato da quantidade de quilômetros quadrados ali metros quadrados pavimentados mas é bastante coisa a gente está trabalhando mesmo eu vou repetir mais uma vez o projeto do passo não exclui os demais projetos por isso que estamos fazendo o empréstimo vou explicar mais uma vez viu Dênia presta atenção não tem nada a ver os serviços públicos que estão sendo prestados justamente por isso que está sendo feito o empréstimo para que esses serviços não sejam prejudicados o empréstimo será pago com a economia decorrente da gestão da modernização administrativa desse novo passo que vai decorrer da junção das secretarias diminuição de aluguéis diminuição de funcionários que levam documentos agregando a isso um melhor serviço à população com relação ao projeto já existe um projeto estrutural feito de fundação estrutural está na secretaria de obras e o detalhamento final é um projeto muito grande e nós entendemos que se deve trabalhar em paralelismo paralelismo ou seja coisas em paralelo enquanto se trabalha a parte financeira se conclui o projeto nos seus detalhes finais é o que estamos fazendo que é a melhor prática de gestão não fazer uma coisa quando terminar começa a outra vamos ganhar tempo que pode ser feito de forma paralela está sendo feita próxima pergunta Sr. Presidente sou joradinho eu vou volto para ser uma das senhor legendas esta casa ręce esta casa é uma dentro legislativa mas também política e todos nós somos políticos não tem ninguém na matatula que tenha dado mais uma cara para bater na campanha do prefeito eleito tanto assim que eu fui processado criminalmente pelo ex-prefeito e ganhei esse processo por defender o atual prefeito por copiar até uma matéria dele não fez então quero deixar bem claro quem eu sou em relação ao Aguilar Júnior acreditei nele e ainda acredito mas não significa que eu apoio tudo o que ele faz eu gostaria de acordo com aquela primeira audiência que realmente foi ridícula aqui nessa câmara aquela apresentação foi ridícula porque não teve valor nenhum certo? de fazer essas perguntas aqui que gostaria de ter resposta quanto chegou a esse valor se não tem projeto? qual é o porcentual cobrado e esse já foi respondido que é 4,8 ao ano essas respostas foram a ganhar publicação na câmara municipal qual o valor de carença também foi respondido que são 24 meses quer dizer, o término desse mandato qual é o valor da mensalidade você paga quando acabar a carência isso não foi respondido qual é o valor total do empréstimo? o valor do alvo e o juro no final daquelas 90 meses estão incluídos nesse valor os móveis e equipamentos eletrônicos porque nós sabemos que um prédio desse não vai ser transmitir imobiliário antigo não vai ser empréstimo de outros locais e os equipamentos eletrônicos vai ser até a portaria vai ter um computador na frente para ser atendido então qual é esse valor? está compreendido esses 60 milhões? se não estiverem quais são os valores totais previstos? qual é a previsão do valor total do empréstimo? é isso que eu acabei de falar qual é o prazo final de entrega da obra? porque nós temos um prazo de construção que normalmente as obras públicas como é o Fórum de Cidadania de Carabatatuba está abandonado há 4 anos e uma coisa mais que me interessa é qual o valor a ser pago futuramente em prestações está sendo levado em conta as condições econômicas de cultura do Brasil em que todos os estados incluindo os municípios hoje estão falindo em pré-valência que certamente não se poderá ter projeção completa da garantia positiva da economia que poderá impactar todos os entes municipais isso está escrito neste jornal que hoje foi em São Paulo tem duas matérias uma que é econômica do futuro presidente da república e o outro que está discutindo o pré-sal a distribuição dos órgãos do pré-sal se houver alguma modificação será que a prefeitura de Caraguá terá condições de pagar essas prestações não sou contra a construção de um novo parque que pode talvez seja interessante mas não acho no momento prioridade da bagagem da obra senhor secretário boa noite dadinho meu amigo companheiro aí já estivemos lado a lado em algumas eleições acho que volta ao cerne da questão como é que vai pagar se eventualmente tiver uma quebra do royalties eventualmente uma quebra de arrecadação a gente realmente vê estados falidos como o Rio de Janeiro o próprio Rio Grande do Sul sempre foi um estado dito como exemplar está pagando funcionário público por semana porque chega no começo do mês no final do mês não consegue pagar fica pagando por semana no mês seguinte graças a Deus Caraguatatuba tem as finanças em dia em ordem não tem dinheiro sobrando mas temos uma saúde financeira excelente tanto que o nosso rating se fosse ter uma classificação internacional seria um AA tanto que a Caixa se prontificou a nos emprestar uma instituição séria como a Caixa que faz muitos estudos não emprestaria para alguma instituição que não tivesse com as finanças em ordem o que para nós acaba sendo até um selo de boa gestão então vamos lá pela linha a gente não tem um projeto detalhado na última como eu acabei de responder para a Dênis clarecer mas já tem um projeto estrutural a gente já tem um levantamento das áreas já tem um projeto de fundação em cima disso se consegue uma estimativa o valor correto realmente a gente só vai conseguir depois que terminar a licitação então sempre se trabalha com estimativas e só com contratos assinados tem o valor correto o prazo de carência já foi esclarecido 24 meses outra questão que eu também já explanei não será disponibilizado 60 milhões vai depender do valor da licitação e ele vai ser disponibilizado conforme o ritmo da obra supondo qual o valor qual o valor das mensalidades supondo que se realmente for utilizado o valor total de 60 milhões são 60 milhões divididos por 96 meses que é o período de amortização da 625 mil salvo o melhor juízo se alguém tiver uma calculadora para conferir 620 que eu estou sem calculadora aqui 625 mil por mês mais os juros que é selic e o valor e a taxa já mencionado o valor total de empréstimo vai depender do valor da licitação que está dentro do teto de 60 milhões conforme já foi falado nesse empréstimo não estão incluídos os móveis e equipamentos eletrônicos necessários ao funcionamento num primeiro momento se levará sim os móveis existentes salvo algum que foi feito sobre medida um caso excepcional inclusive como é um prédio projetado para o futuro com bastante espaço não vai ter problema de acomodação equipamentos de informática recentemente adquirimos novos computadores uma quantidade grande mais de 1.200 máquinas que a gente estima que ainda tem uma vida útil de uns 4 5 anos para frente serão levados sim como eu falei haverá gasto para a instalação de rede lógica isso haverá isso aí é do local não tem como como evitar o prazo da entrega da obra está estimada em 24 meses após a assinatura da ordem de serviço e como o valor será pago futuramente isso aí está dentro do fluxo de caixa inclusive acompanha o projeto de lei o estudo de impacto econômico financeiro do empréstimo já considerando a pior situação qual seja a tomada dos 60 milhões podem ser menos conforme o montante do investimento que vai se saber exatamente após a licitação eu acho que está aqui ficou alguma é eu acho que terminou a lista aqui entendi próxima pergunta boa noite a todos meu nome é Marcelo sou jurador do bairro do Travessão muito se falou isso aqui de saúde né educação é eu mesmo sou prova que a saúde aqui em Caraguá ela está de péssima qualidade porque eu estava com um problema há uns tempos atrás precisei de falar que eu ia chamar a polícia para me ter direito a um medicamento eu mesmo sou prova de que quer dizer eu tenho medo medo na verdade sobre esses quando falo desses 60 milhões se essa obra se ela realmente ela vai sair do papel se ela vai sair quer dizer que não tem projeto então você vai sair do papel tem projeto só um minuto deixa eu falar depois você fala senão você me atrapalha porque eu já posso concluir a pergunta por favor mas ele me atrapalhou só concluindo aqui tem várias escolas que ainda não estão prontas que já era para estar prontas faz tempo entendeu e não foi um minuto isso aí não tá senhor presidente eu acho que isso aí é perseguição tá não foi um minuto não mas tudo bem tá bom o senhor tem mais 15 segundos a pergunta a pergunta que eu vou fazer é o seguinte eu queria falar um pouco mais mas como não deixe tudo bem a pergunta que eu vou fazer é o seguinte o senhor fez a rodeios a rodeios e não mostrou o projeto não falou do projeto o certo o correto seria o senhor trazer colocar no painel o projeto o pessoal por que que esse projeto não aparece obrigado porque estamos aqui não a discutir o projeto estamos aqui a discutir o financiamento a forma que esse vai se sustentar de forma econômica esse é o motivo essa audiência é para uma autorização para o empréstimo para fazer a obra esse que é o que é o CERN como eu disse daqui a alguns dias o prefeito vai prestar conta nessa casa enfim e tem os outros canais já abertos ouvidoria para todo qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário próxima pergunta ok boa noite meu nome é Paulo morador de Caio Móveis a minha vontade de acontecer aqui o projeto é a carencia que os bairros nossos aqui tem como o vereador falou da treinagem quando a gente chega a casa vou pedir uma bomba para o vereador para fazer a treinagem quanto a saúde eu também sou diabético e sofro mês a mês quanto as UPS que eu estou sendo diagnosticado com o MIGIT e estou aqui peço a Deus que não esteja senão vou carregar todo mundo estive na saúde fiquei internado ali no URU que é um centro de bactérias não tem uma ventilação aí eu pergunto para vocês a sensibilidade aqui é ruim na rua é pior pergunto para vocês 60 milhões é viável agora? aí fica para todos vocês aí como a UBS lá do Gaivota está com esgoto a céu aberta que ainda vai ser inaugurada o TAP sabe disso precisa fazer esse passo municipal agora? se alguém puder responder agradeço obrigado com a resposta o secretário bom quero reconhecer que você assiste razão quando fala que o UPS é um prédio muito mal construído mesmo já estive lá várias vezes tinha que ser uma coisa mais arejada mais ventilada realmente você tem razão infelizmente é o que temos esperamos que os próximos prédios sejam melhores pensados melhores projetados é a tua pergunta eu creio que já foi respondida que a prefeitura está no mesmo lugar há mais de 50 anos a câmara municipal a cidade cresceu que a administração pública está espalhada em diversos prédios daí surgiu a necessidade como queríamos fazer o novo passo o prefeito queria fazer esse investimento do novo passo sem prejudicar os demais serviços públicos ou optou-os pela modalidade de empréstimo mais uma pergunta boa noite a todos Guilherme Araújo moedou aqui no bairro do sul senhor presidente eu não vou fazer nenhuma pergunta à administração não que pelo jeito já está aprovado eu sou favorável sim à construção da nova administração eu sou favorável ao passo mas o que o que está aqui em pauta aqui são as dúvidas quanto a este financiamento a carência conforme o Dardino colocou os juros a serem pagos o secretário deixou bem claro enquanto a questão da mobília no meu entendimento os 60 milhões seria para a construção de toda a estrutura física e mobília mas pelo jeito não é para ser utilizada a mobília antiga ou parte da mobília antiga quanto a isso aí gente tudo bem agora o que me chama mais atenção aqui senhor presidente gostei de dirigir o senhor a falta dos vereadores aqui nessa casa um tema tão importante para ser discutido e debatido e eles estão ausentes talvez estejam por aí em outra ocupação em outro evento isso me deixa um pouquinho chateado porque várias pessoas aqui explanaram situações aqui como saúde educação e eles poderiam estar fazendo o papel de ouvidor do povo não é verdade? e não como só oposição muitas das vezes os bloqueios são colocados como oposição e na realidade nós somos avós daqueles que muitas das vezes não tem condições de falar então só sim favorável eu acho que o questionamento que o Dardim colocou aqui tem que ser respondido à altura que seja que tenha até uma outra audiência pública para que possamos discutir os juros essa carência se eu conclui por favor Guilherme eu queria colocar aqui senhor presidente a audiência pública deveria ter mais espaço para a população falar e não ser limitado o povo vem aqui fazer a torre de palhaço a gente vem aqui é para a gente colocar nossas opiniões e condições o negócio de dar um minuto isso tem que acabar vamos debater a audiência pública não tem que ter hora para terminar depois de discutir debatido entendido aí sim vamos finalizar coloco aqui a disposição sou favorável à construção isso aqui é uma vergonha não é verdade quando chove os vereadores sabem como é isso daqui documento que molha mas é o seguinte temos que discutir os valores que serão emprestados não é verdade isso tem que ser discutido parabéns gostaria de ver também o projeto também se ele existe porque tem que ter um projeto para se ter custo Guilherme se o pessoal concluiu Guilherme eu acho que fica essa dúvida aí obrigado próxima pergunta boa noite a todos meu nome é Miriam Gonçalves eu sou moradora aqui do centro eu protocorei aqui na cama os cuidados do presidente o senhor vereador do Tato Aguilar no dia 14 no dia 21 e principalmente no dia 21 são 14 questões eu compreendi a resposta qual foi o dia qual foi o dia que o senhor protocolou no dia 21 e no dia 14 tá só para a senhora saber eu tenho um prazo tá bom vou voltar ao tempo da senhora vou zerar o tempo e voltar ao tempo da senhora esse prazo por exemplo o rendimento interno ou em alguma outra legislação não se refere a audiência pública porque isso aqui deveria ser respondido na audiência pública nem foi lido então eu acredito que a prefeitura a secretaria não sei gostaria que me falasse vocês tem conhecimento das questões que eu fiz e uma outra consideração eu acho que ninguém é contra a construção do passo eu mesmo já fui funcionária eu sei da necessidade disso tanto da câmara quanto da prefeitura a questão é como tá sendo tratado esse assunto porque quando alguém chega aqui e fala ah é um valor de 400 mil de economia mas isso precisa ser provado isso precisa ter consistência o Marco falou no começo que vocês estão desenvolvendo estudos desde 2016 então cadê os estudos como que vocês chegam num valor de 60 milhões de uma obra sem ter nada na mão projeto estrutural não reflete o valor de uma obra então tem que ter um mínimo e esse mínimo é importante tanto pra administração quanto pra população pra ter segurança no que está sendo votado então a questão não é ser contra a prefeitura contra o prefeito não tem na minha parte não tem nada a ver com isso é questão técnica vocês vão fazer o empresto ele é necessário tudo bem mas demonstra isso mas não com palavras no estudo porque aí você tem uma situação densa consistente é mais fácil de ter argumento é mais fácil de provar as coisas não ficar no vazio entendeu bom enquanto vai chegar o secretário só dizer dona Miriam que eu estou dentro do prazo dos 15 dias legais para as devidas respostas aos seus requerimentos assim como todos como faz essa Câmara Municipal ok senhor secretário é lei regimento a lei tem que ser respeitada eu estou abaixo da lei não estou acima da lei passa a palavra ao secretário Ricardo por favor muito boa colocação a gente como eu disse desde o início a gente não tem um valor exato a gente tem uma estimativa existe projeto estrutural existe de fundações existe um arquitetônico também que é de onde parte tudo a gente achou por bem fazer essas audiências para dar mais clareza porque a gente entende que agora é o momento apenas do estudo financeiro que é o que está a ser votado não é uma questão de debater inclusive até em nome do prefeito já fiz o convite aos vereadores montar uma comissão de acompanhamento de obra não vai ser lançada a licitação sem os vereadores participarem dar a chancela de que aquele projeto é o mais adequado então a gente está tranquilo que estamos fazendo as coisas de uma forma bem democrática bem transparente eu posso dar uma olhada nessas questões aqui e posso estar respondendo para você qual estudo foi desenvolvido para constatar a economia financeira e a conveniência isso daí o Marcos tem todo esse levantamento a gente recebeu por escrito vamos te devolver por escrito também a senhora já foi funcionária quando o Marcos o Marcos Então tá bom, então vamos... Presente, presente. Então responda dessa forma. Passa ao secretário Márcio. Os estudos que foram compostos para esse novo empreendimento, eles são públicos, são estratégicos dentro da prefeitura, mas eles são públicos. E quem quiser, a gente pode deixar à disposição aqui na Câmara. A Secretaria de Planejamento também está à disposição para receber qualquer munícipe que quiser ter esses projetos. Então à disposição. As perguntas aqui são até difíceis de responder, porque, por exemplo, está prevista alguma contrapartida por parte da prefeitura? Desculpa, não consegui interpretar bem. Esse futuro contrato fará parte de algum programa federal? Em caso afirmativo, qual o número do processo? Não, não fará parte de nenhum programa federal. Qual o prazo para quitação do financiamento? Já falamos aqui. 120 meses, com 24 de coerência, 96 amortização. Qual a taxa de juros TJLP será anexada? A gente já falou, SELIC. Não é TJLP. Qual o prazo para a prefeitura começar a aplicar o recurso após a assinatura do contrato? Já está explicado que a caixa disponibiliza em parcelas, conforme a medição da obra, vai disponibilizando o valor para as medições seguintes. Existe projeto básico executivo para as obras das sedes, prefeitura e câmara? Não existe o executivo, está sendo elaborado executivo, existe o básico. Foram desenvolvidas planilhas de quantitativos e preços unitários? Estão sendo desenvolvidas. Para estrutura e fundação, já tem. Vamos lá. Foi realizado estudo de viabilidade locacional para a construção da nova sede? Sim. Tanto que a gente optou por fazer o andar a mais de estacionamento, que a gente sentiu que era o que daria problema. E ali está a margem da principal avenida da cidade. Já foi atualizada a matrícula do terreno em nome da prefeitura? Sim. Número da matrícula, eu vou responder por escrito, não dá para ter. Já tem, né? Então, você viu. Existe estudo demonstrando o escopo do projeto, os métodos construtivos, se eles serem contratados? Qual a secretaria responsável? Secretaria de Obras. Existe o escopo do projeto, já tem, como eu falei, existe o arquitetônico, não existe ainda o detalhado. Então, acho que eu só posso dizer que eu tenho um escopo totalmente concluído, que se eu tivesse o executivo detalhado. A gente tem um escopo macro, vamos dizer assim. Foi desenvolvido o estudo de viabilidade para a implantação das novas sedes? Sim. Claro. Inclusive acompanha o projeto de lei, o estudo de impacto econômico-financeiro. Foram desenvolvidas e moduladas alternativas de concepção em função da localização, layout, método construtivo? Isso é uma questão alternativa de concepção em função das localizações, layouts? Isso aí, nesse momento, não. E a gente acredita que a gente está fazendo large corrida, large bem aberta, isso é tudo coisa que pode ser adaptável mais para frente. Não vejo a necessidade de ser enfrentada essa questão de layout nesse momento, inclusive. Existe o layout do pavimento térreo, que é o mini poupa-tempo. Então, mas já expliquei, vão ser larges corridas. Um bloco central, uma coluna central com escadaria e banheiros e o demais large corrida. Qual o número do processo? Está lá na Secretaria de Obras esse processo. Eu acho que eu, aqui, correndo sem entrar nos detalhes ali de número de matrícula, esses pormenores, eu praticamente já respondi todos os questionamentos aqui meio que de bate e pronto, mas com certeza a presidência, dentro do prazo, vai responder com os números de processo, essa questão toda. Bom, respondido já as perguntas do documento, verbalmente falando, então, próxima pergunta, por favor. Boa noite, Roselita Valeria e Coriades. Eu gostaria de, primeira pergunta, se vai ser marcada uma nova audiência pública, mas já vista ao despacho do juiz, na marcação das audiências, não da audiência. Segundo, eu gostaria de colocar que o temerário, a palavra que a Nossa Excelência mostra muito, o temerário não é a construção do paço, não é o empréstimo. O temerário é a palavra que é falada o tempo todo aqui, licitação. Licitação para móveis, licitação... Eu gostaria de perguntar se a EDM ou o correlato é que vai ganhar. Eu gostaria de perguntar se é o Cosme ou a Luciane que vai ganhar para mandar móveis. É isso que me preocupa. Não me preocupa a construção, a necessidade, se é existente, não é emergencial. Então, se eu faço, se tiver como provar que é aceitável. O Ceará perguntou sobre a minuta. A minuta, certamente, está tudo correto, Ceará. O banco não vai fazer nada. O que eu queria de vocês, representantes, é que, se, em passando, essa ignomia, ignomia, se vocês vão olhar a licitação, se vocês vão correr atrás de quem ganhar, se vocês vão ver, porque vai ficar um cara. Ela vai abandonar, vai ficar quieta. Porque esse é o modo dos operantes. É isso que vocês vão ver. É isso que essa população não vê. É isso que eu estou vendo há dois anos. Então, eu gostaria de saber. Porque empresas fantasmas estão ganhando licitações. Pessoal, eu concluo, por favor, Dona Roseli. Conclua, por favor. E eu gostaria de saber, é disso. A minuta do banco é o perfil que está certo. É empréstimo bancário, se ele vai sofrer alguma coisa com o novo governo. Sabe-se Deus do que o banco. Mas eu gostaria da fiscalização. De vocês, que são os nossos representantes. Vocês sabem muito bem que vocês falam em oposição. Isso aqui, vocês estão falando de mim. Eu não sou oposição. Eu quero que a Aguafi que linda. Existem duas leis desta Câmara que estão sendo pisoteadas por essa ação. E vocês não estão atentando a isso. Então, primeiro, coloque-se as leis de votação. Façam-se as mudanças. Vamos trabalhar direito. É muito o que o povo pede, trabalhar direito. Trabalhar claro, trabalhar evidente. Eu não quero ficar... Não, Roseli, por favor. Eu peço que a senhora conclua, por favor. A pergunta. Para concluir. A pergunta é quando vai ser a próxima audiência que pelo despacho deverá ter. E se os... E diz, vão realmente fiscalizar isso tudo? Porque se passar, óbvio, nós vamos continuar. Só para dizer que essa audiência pública já é dentro do regimento, só uma questão, não queria nem polemizar. Até o doutor Sandro Alboque não posta presente, que foi o TJ hoje, numa emergência. Tem uma adi no mês de março? Diante desse teor de convênio, não haveria nem a obrigatoriedade dessa audiência pública. Que fique registrado isso. Não haveria nem a obrigatoriedade. Mas, pelo princípio da transparência, eu sim decidi fazer pela audiência pública. Então, fica considerado essa a audiência pública e o projeto há para ser votado. Alguma questão, secretário? É, com relação... Calma, um minutinho. Essa audiência pública não seria obrigatória. De uma adi no mês de março. E está com o secretário Sandro Alboque. Mas eu posso depois... Eu dou para o senhor. Eu passo para o senhor, mês passado. Sim? Está bom? Eu passo para o senhor depois. E com relação às duas leis que a dona Rosilice referiu, são duas leis autorizativas. Que naquela época o parlamento autorizou o executivo fazer ou não. O executivo, que findou seu mandato em 2016, não fez. O atual optou por manter a prefeitura no centro, pelos motivos já exaustivamente mencionados aqui. Próxima pergunta. Não havendo mais perguntas, agradeço a presença de todos. E, claro, encerrada esta audiência pública. Todos, uma boa noite. Aplausos. É só que muita gente está fazendo isso, a gente fazia política.